Olá, no ar, a mais completa tabelinha de informações esportivas de Linhares e região. Vamos então conferir os destaques de hoje, os resultados e a tabela de classificação após a primeira rodada do Capixabão. A avaliação de Linhares e Linharens que realizam o primeiro desafio na história dos dois times no próximo dia 13, depois do Carnaval. Hoje o bate-papo é eu, Zé Roberta Pachegar, né, o comentarista professor. Carlos Dori, o comentarista contador, 500 kitnets lá no centro da cidade, faz imposto de renda para a cidade inteira. O assunto principal, os representantes de Linhares no Capixabão. E conosco também o Marcos Garcia. Ele já vinha apoiando o esporte amador de Linhares há muito tempo, né, sem muito estardalhaço o nosso futebol profissional, agora se sensibilizou e está dando apoio ao Linhares Futebol Clube. Olha, não espalha não, se não fosse ele aqui, o Pagoto também ajudou na mobilização. E algumas pessoas de credibilidade na área empresarial estão dando essa força aí para que o Linhares tenha a estrutura necessária para o time chegar. O elenco já melhorou bastante, hein? E tem tudo para chegar à final do Capixabão nesta temporada 2016. Aí, conforme meus colegas me gostam, eu tenho que ter aquele cumprimentozinho assim, ó. Marquinhos, tudo beleza? Tudo beleza. Está bronzeado ali no vídeo, hein? É roça, rapaz, sol na roça. E o nosso vídeo também está dando uma bronzeada também hoje no nosso convidado. É, fica bonita a foto, né, rapaz? Carlos Dória também está bronzeado ali, hein, Carlos? É, Zé, ô, Temar, hoje todo mundo ficou bonito aqui, ó. Não sei o motivo, mas está todo mundo bonito hoje. Está certo. E o Linhares vai ficar melhor, mais bonito na área, né? Você é feliz, ô, Carlos Dória? Sou, muito tranquilo. Ainda bem, porque bonito. Bem, gente, tudo brincadeira. Olha, direto com os gols do Campeonato Carioca, rodada de abertura, surpresa negativa, o Fluminense é surpresa negativa. Segundo o Zé Roberto, da Avenida Henrique Gun, perdeu de 3x1 para o Volta Redonda. O Flamengo só empatou com o Boa Vista 1x1. O meu Vascão, Timarço, goleou o Madureira por 4x1. E o Botafogo passou pelo Bangu por 2x0. Enquanto tem show de gols aí, nós vamos, então, batendo aquele papo, fazendo avaliação para você. Quando o Mengo vai mal, aí o Guerreiro faz um golaço, né, rapaz? Esse Guerreiro, segura o homem, ó. Pimba, ângulo esquerdo aí. Aí, o Flamengo deu uma acomodada, andou perdendo gols, e o Boa Vista foi lá e conferiu o fundo da Zé. Desempate 1x1 para a frustração do torcedor rubro-negro, em virtude dos investimentos do Mengão, né? Você vê aí nos lances, que golaço do Guerreiro, né? Rapaz. Esse Guerreiro aí, ô Carlos Dório, eu acho que esse é o ano dele no Flamengo, hein? Tem que aproveitar, porque os times do Rio, praticamente, como você sempre fala, os times do Rio são aqueles times que se apresentam bem no campeonato carioca. Até quando chega no campeonato brasileiro, praticamente é um fiasco. Então, tem que melhorar esses times do carioca, porque, se não, todo ano é a mesma história, a mesma coisa. Pois é. Bom, tem mais gols aí para você. Vamos ao show de gols aqui para os capriocas, capixabas que torcem também pelo futebol carioca. gols agora do jogo, é Botafogo 2-Bangu, 0! É, rapaz. Olha lá o GG. Está aí o fogão do capixaba Luiz Henrique, 2x0 para cima do Bangu. Agora o Bangu, rapaz, esse time que já foi campeão brasileiro, né, rapaz? Vice-campeão brasileiro em 1985, que já teve Marinho, Arthurzinho. Que tristeza, hein? Arthur Maru, o Bangu como o América, parece que são times que retrocederam na sua história e não conseguem chegar mais a lugar nenhum. Ninguém entende, porque sempre tem alguém patrocinando, tem sempre alguém. Mas, tanto o América como o Bangu, parece que gostaram de ser times pequenos e não querem voltar à elite mais do futebol brasileiro. Então, está assim, não me engana que eu gosto, né? Alguns times do futebol carioca realmente são muito fracos. Então, está, não me engana que eu gosto. Agora os gols do Vascão, né? Tem gols do Vascão aí, rapaz. Ou é a derrota do Fluminense? É, rapaz. Olha o Vascão aí, 4x1. Primeiro gol dele. Reascos. Olha o cabelinho desse Reascos, rapaz. Depois você vai ver. Aí, rapaz, o Madureira assustou, né? Não é ruim nós o time do Madureira, hein? Não é ruim, não. Embora tenha perdido de 4x1. Aí, novo cruzamento na área. E foi a vez de Andrezinho. Andrezinho está jogando como uma espécie de segundo homem. Eu acho que ele encontrou a função dele, hein? Ajudando na marcação e saindo para o jogo. Aí, Madson. Sofre pênalti, né? Nenê vai lá. Quer ver? Aquela batidinha na grama. E depois na bola. Olha lá. Pimba. Goleiro para um canto. Bola para o outro. Agora, jogada em velocidade. Que bom ver o Éder Luiz voltando, né? Vai ser muito importante esse Éder Luiz e o gol do Reato. Olha a comemoração do Ditucu, já. Quer ver? Além desse cabelinho dele. Quer ver como é que ele comemora? Será que pegamos aí a imagem da comemoração dele? O cara faz peixinho na grama, rapaz. Ele quica na grama. O cara consegue quicar na grama aí esse Reascos colombiano, que no ano passado foi muito vaiado pela torcida do Vasco da Gama. Eu acho ele um jogador esforçado, mas tecnicamente muito fraco. Tomara que ele continue bem, né? Tá aí. O show de gols aí. E a derrota do Fluminense, hein? O Fluminense perdeu e não foi um placar qualquer. Perdeu de 3x1 para o Volta Redonda, rapaz. O Zé Roberto tá com olheiras de tanto chorar, né? O Belmarx, meu amigo Belmarx, aqui da farmácia do BNH. Belmarx, coitado. E aí, Belmarx? Tanto investimento. Mas, gente, o Fluminense chega. Se não chegar no Campeonato Carioca, vai continuar sendo um dos melhores dos cariocas, junto com o Flamengo. Para mim, são os dois melhores elencos, Fluminense e Flamengo, não necessariamente nessa ordem. O Vasco vai ter que melhorar muito. Ele ganhou em trazamento, fez uma boa campanha na fase final, na parte final do Campeonato Brasileiro. Então, esse time vai lutar para chegar na zona intermediária. Agora, o Botafogo... Olha, não espalha não, hein? Segunda divisão que esse time aí... O Luizinho, não adianta não, Dedé, meu amigo Zé Luiz, colega aqui, Juarez, professor. Esse Botafogo é para segunda, né, meu amigo? Tem jeito, não. Beleza! E você, Carlos Dora, o que você acha do Carioca deste ano? Flamengo e Fluminense vão só aprontar os times para o Brasileiro, e aí vai ficar aquele me engano que eu gosto, com o Vasco chegando a um Botafogo? Ah, Temar, o time do Fluminense, pelos primeiros jogos que eu vi agora, Eu, praticamente, eu não gostei, apesar de eu ser Fluminense também, o Zé, todo mundo. Mas, eu não estou levando muita fé nesse time do Fluminense, não. Você está dizendo que é um dos melhores junto com o Flamengo, mas, se continuar assim, eu não acredito nesse time do Fluminense para esse ano agora, 2016. A não ser que ele mude alguma coisa, como o treinador, agora também já não teve muita chance. Sabe por quê? É bom lembrar que... Não teve chance. Não contou com o Diego Souza, né, que é um grande reforço ainda. O Vagueiro Henrique só está chegando agora, tem bons desafios, e pode chegar o Elio também, hein. E precisa também dar uma chance ao treinador, porque você pegar um time de uma hora para outra e fazer um time competitivo é muito complicado. Então, eu acho que o treinador precisa de mais tempo e esse time se entrosar, porque até agora não se encontrou o time em campo ainda. Muito bem, Carlos Dório na área aqui e ele torce também pelo Fluminense. Você vai conferir o show de gols aí. Gente, no próximo bloco nós vamos ter aqui esporte amador e também a avaliação da primeira rodada do Capo Xabão de Futebol, principalmente do Linhares Futebol Clube, que já estreou. Antes um pouquinho, deixa eu falar o seguinte aqui. A Taça Verão de Futebol Amador foi adiada do próximo dia 14 de fevereiro para o dia 21 de fevereiro, em três campos, o do Vasquinho e o do Nacional, estão entre esses campos. E também o campo do São Paulo ali, tudo ali, a maioria no bairro Interlagos, tá bom? São 12 equipes que vão disputar a competição. R$ 1.500 é o prêmio para o primeiro colocado com troféu e medalhas. R$ 750 para o segundo, R$ 400 para o terceiro, tá bom? No mesmo dia 21, faço um lembrete aqui, a partir das 8 da manhã, no ginásio poliesportivo do bairro da Conceição, tem a Copa Japão de Jiu-Jitsu. O Japão esteve aqui batendo papo conosco com o Peixe e eles estão na organização. E vem aí mais uma seletiva para o futebol americano do Linhares Panteres, Panteres de Linhares. Quando oficializar o técnico, vai ter também para o feminino. Vamos prestigiar, tá bom? Daqui a pouco, então, Linhares e Linharense aqui na jogada. Olha, e o Marquinhos traz boas novas aqui em relação à estrutura do Linhares para esta competição. Gente, eu estava vendo a propaganda do Deguste aí, do meu amigo Itamar Xavier, que colabora bastante lá com o Linhares Panteres no futebol americano. Itamar, olha na boca, hein, Itamar. Manda aí para mim, porque eu vou almoçar aqui hoje, né? Vamos almoçar aqui hoje. Pois é. Gente, direto ao assunto com os resultados e a classificação do Capixabão, cuja primeira rodada começou com o jogo do Linhares contra o Rio Branco. Confira aí. Classificação Capixabão de futebol 2016, primeira rodada. Chave Norte, resultados. Real Noreste 2, São Mateus 1. Rio Branco 1 a 0 no Linhares Futebol Clube. Na Chave Norte, vamos nem colocar esse gol, não. Sofreia para quê? Chave Norte, classificação. Real Noreste com 3 pontos em primeiro. Em segundo, Rio Branco 3. Em terceiro, Esporte Clube Linharense, que ainda não jogou. Quarto, São Mateus. E o Linhares não marcou pontos nessa rodada de abertura. Pela Chave Sul, Estrela 0 e Itapemirim 2. O Estrela está virando freguês de Itapemirim, rapaz. O jogo foi em pleno Sumaré. Espírito Santo 3 a 0 no 12, mas foi na base do W.O. O 12 volta a partir da segunda rodada e disputa a competição. Espírito Santo tem 3, o Atlético tem 2. Desportivo Estrela e 12 ainda 100 pontos no Campeonato Capixaba, temporada 2016. Ao vencer o nosso Linhares, desfalcado, logo no primeiro jogo e sem ter feito nenhum amistoso, o Rio Branco fez o dever de casa lá na capital. O mesmo fez o Real Noreste. Só o Estrela que perdeu em casa, mas o retrospecto mostra que o time de Cachoeiro tem um retrospecto ruim contra o Itapemirim. Mas vamos analisar mais os representantes daqui. O correspondente Jário Peçanha, ele disse que o Linhares até criou mais oportunidades de gol. Porque nós transmitimos junto com a Espírito Santo esse jogo. Nós temos lá também toda a Rede Sim, né? E ele disse que o goleiro Walter foi o destaque da partida com os gols que o Linhares perdeu. Ele foi o repórter da nossa transmissão aqui. Já ficou claro que nós precisamos de mais opções de homem gol além do bom Zé Augusto, né? Embora todo time deva estar preparado para aproveitar as oportunidades. Afinal, não é só o homem de área que tem que balançar as redes. Porque o Adriel e outros perderam gols também. Inclusive o Marquinhos estava lá, ele viu isso, né? Fica claro, né, Carlos Dório, que a gente precisa de dois zagueiros e um atacante. É, o Linhares precisa de barriga a posse. E, até, Márcio, você estava falando do pôr do Estrela também. O modo de campo do Itapemirim também é no Sumaré. É no Sumaré, pois é. Então, está todo mundo em casa. Estrela perdendo em casa. Em casa. E o Itapemirim também está em casa. Tá legal. Gente, olha, deixa eu informar uma coisa aqui. O Linhares tem uma opção de zagueiro que chegou ontem ao CT. Chama-se Lucão, tem 25 anos e vem dos séries do Rio de Janeiro. É claro, vai ser observado aí pela comissão técnica, comandada lá pelo primo Roberto, lá com o Marco Tito, todo o pessoal lá, né? É, mas tem ainda para o ataque a opção do Flávio, o Baixinho, né? E o Gilmar, que esses jogadores ainda não estrearam. É, já estão regularizados também o atacante Thiago Carioca e o cabece de área, o cabece de área Igor. Então, o time fica mais forte para esta segunda partida, é, mais, é, encorpado. Eu já falei aqui que chega entre os quatro primeiros e pode chegar a final, sem estrutura necessária, como Pratas da Casa. O Linhares quase chegou no ano passado e o Linhares Futebol Clube sempre vem chegando, né? Bem, a conveniência de Linhares Futebol Clube e Linharense, os dois mandarem seus jogos no campo do América, apesar do aluguel, ganha-se mais tempo, menos despesas de transporte, fica mais fácil para o torcedor da cidade que ambos representam. É claro que o torcedor de Rio de Janeiro não é bem-vindo, gente. Agora, é claro que é melhor tanto o Linhares Futebol Clube como o Linhares jogarem aqui. É bom para os dois clubes, na logística, é bom para a imprensa que acompanha, é bom para a torcida local. Bom, por falar em estrutura, está aqui conosco, conforme já apresentamos, o Marquinhos Garcia. Há muito tempo que ele já, nos bastidores, ajuda no esporte amador e ajuda também no futebol profissional. Até jogador, ele já trouxe aqui para reforçar o antigo Linhares. E agora ele está aqui para fazer um convite também aos seus colegas empresários e para falar de como é importante pessoas de criabilidade se juntarem para ajudarem o nosso futebol profissional. É por aí, Marquinhos? É sim, é sim, Tamar. Pois é, gente. O que primeiro eu quero agradecer aqui é o espaço que me foi cedido, né? Quero agradecer à TV Sim pela oportunidade de a gente, um empresário, estar podendo falar sobre o futebol de Linhares. Sim. Para quem não sabe, o Linhares está tendo uma dificuldade muito grande de disputar esse campeonato estadual, porque, infelizmente, depende de dinheiro, né? Infelizmente, a Prefeitura ajudou, mas também está passando por alguma dificuldade, não pôde ajudar muito, mas está ajudando. E, infelizmente, Linhares não tem estádio de futebol. Nós estamos aí contando com a ajuda do Sérgio Calmon, que é o presidente do Amédio Linhares, que está demonstrando também boa vontade em ajudar, mas também, coitado, é limitado, porque o Clube do Linhares, o América, ele está sem estrutura. Agora, recentemente, tivemos que instalar uma bomba no Porto Atesiano, porque, se não molhar a grama, nós não vamos conseguir ter o campeonato. Então, eu fui lá, ajudei a colocar a bomba. Queremos agradecer aqui também o apoio do senhor Joel Serestrini, que também participou com a ajuda, foi lá, conseguiu colocar o transformador, o Pagoto, o João Viana, e tem mais alguns outros empresários envolvidos aí. Estão chegando junto, né? Estão chegando, graças a Deus, estão se envolvendo com a situação, e estão participando e ajudando. E não é de agora que você entrou nessa, né? Não, não é de agora. Eu já estou ajudando o futebol amador Linhares há muitos anos. Há muito tempo. Foi você que, inclusive, a gente estava começando a relembrar, quando começou o antigo Linhares, trouxe o Mauro, né, rapaz? E eu estava, coincidentemente, falando sobre o Mauro ontem, lá no programa Cultura nos Esportes, o quanto ele era bom jogador, né? Fez dupla com o Afonso aqui. Pois é, rapaz. Em 95, eu era dono da Rigamar, junto com o Masulhomar, fui sondado pelos diretores do Linhares, que o Linhares precisava comprar um jogador, e, na época, o custo era elevado, e que ele não tinha condições de trazer o Mauro. Eu falei, olha, vamos ver, vamos para dentro. E aí foi onde me trouxeram os valores, né, que, graças a Deus, eu pude contribuir com o Mauro no Linhares. Comprei o Mauro, coloquei o Mauro no Linhares, em 95, 96, e, em 95, ficamos, tivemos o vice-campeonato, o Mauro já entrou no finalzinho do campeonato, mas, em 96, fomos campeões estadual, né? Graças a Deus. Olha o elenco, né? O Mauro não jogou sozinho. É verdade. Mas contribuiu muito para que Linhares fosse campeão. E como, Jorna, demais o Mauro. É isso que eu quero colocar. Eu acho que o empresário, ele pode ajudar um pouquinho. É esse o recado para os empresários? É, ajudar um pouquinho. É muito difícil fazer futebol, né? É caro, não é barato. Mas se cada um contribuir da sua maneira, ou o que puder, acredito que nós vamos ter um futebol mais forte. Vamos ter um futebol. É uma alegria para a gente. Chegar um dia de domingo, você tem um time representando a cidade. Ou aqui, ou em outro município. Como o Linhares jogou a Copa do Brasil, que o Linhares ficou em terceiro lugar, que foi uma honra. Então, indiretamente, Marquinhos, você está fazendo parte da gestão hoje do nosso futebol profissional, e por intermédio do nosso representante mais antigo, depois que acabou o antigo Linhares no futebol, né? Que é o Linhares TxBal Clube. Quais outros planos você tem aí para dar uma incrementada aí? Eu falo sempre no sonho do estádio, e você estava comungando desse sonho aqui também. Olha, Otemar, nós estamos montando um grupo aí, né? Estamos envolvendo a sociedade em um projeto político, né? Todo mundo tem o sonho de ver o Linhares jogando no estádio, né? No estádio próprio, no estádio semiolímpico, para quem possa até estar tirando essas crianças das drogas, porque, infelizmente, tem muitas crianças que estão ficando na rua, os pais estão indo trabalhar, alagando os filhos em casa, e, infelizmente, não tem ninguém cuidando dos filhos, né? Ficam na rua jogada, isso aí facilita a entrada nas drogas. Eu falo mesmo que os maiores jogadores do mundo vieram das famílias pobres. Exatamente. Os grandes jogadores do mundo, os grandes atletas do mundo, vieram de família pobre. Eu acho que cabe, assim, aos políticos, criar a oportunidade para o esporte, de dar estrutura ao esporte, para que nós possamos tirar essas crianças das drogas. Porque esporte é a educação, esporte é a saúde. É, ele vai reintegrar ao menor, à sociedade. Através do esporte, você vai estar com uma alimentação saudável, né? Até o próprio corpo, né? No estágio de exercício. Então, Marquinhos, o que você acha do estágio, a situação do nosso futebol aqui, hoje? O que falta é isso daí? É a união, é a estrutura? Como é que você avalia isso daí? Eu acho que falta boa vontade dos políticos. É inaceitável que nós tenhamos hoje uma cidade com o tamanho de Niares, né? Com 140 poucos de mil habitantes, nós temos obrigado a alugar um estágio de futebol. Um estágio com uma situação precária. Como é que nós vamos divulgar o nosso futebol numa situação dessa? Cabe aí às pessoas que estão ouvindo essa reportagem aqui, aos políticos que estão por trás dessa estrutura toda, que têm condições de fazer alguma coisa. Assim, que venham, que façam o estágio. Venham contribuir com o município, porque isso é muito importante. Entre outras as coisas que deveriam fazer, entre elas o estágio de futebol. Entendeu? Eu acredito que através do esporte podemos mudar muita coisa. Exato. E se Deus me der essa graça um dia, se Deus puder me colocar lá, é um compromisso que eu faço com a sociedade. A saúde, o esporte é fundamental, né? E dentro desse esporte pode tentar esse estágio aí. Eu acho que o esporte é fundamental. O estágio vai trazer, vai tirar muitas pessoas, crianças das drogas. Porque tem muito pai de família que trabalha ele e a esposa. E leva o filho na rua. E vai pra onde, menino? Exatamente. Se tiver um estágio, um estágio semiolímpico, uma pista de atletismo, não é só o futebol, um tatame. Tirar esses meninos aí, dá oportunidade às pessoas de ser alguém na vida. Então, por isso que eu estou ajudando o esporte. Chego a me emocionar, rapaz, porque é muito triste, cara. É muito triste. É muita criança sofrendo por falta de oportunidade. Eu gostaria muito dessa mensagem. A vocês, empresários de Niares, contribua com o esporte. Ajuda esse time do Niares. E quando se gosta do esporte, melhor ainda, né, Martinho? Cara, tem que ter amor. Eu sou apaixonado por futebol e... Bom, diz o Jário Peçanha lá e os nossos colegas diz que o Niares até teve mais oportunidades lá contra o Rio Branco. Então, você sofreu lá, né? Rapaz, o Niares jogou melhor. Infelizmente, jogamos na casa do adversário. É difícil jogar fora, né? Porque essa estrutura de ônibus, tem que ir e voltar no mesmo dia. Não é fácil, né? Os jogadores de lá já estão, já estão lá, se adaptaram, já dormiram bem, acordaram, dentro do próprio trabalho. Então, assim, é difícil levar um time daqui. É difícil deslocar um time daqui para a capital para jogar. O Niares jogou muito bem, mereceu ganhar o jogo e acredito muito no Niares para esse campeonato, tá? Aposto nesse time. Então, tá legal. Marquinhos, queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. Ilustre aqui no tabelinho esportivo. Eu que agradeço. Você vai voltar aqui, hein? Olha, o governo, nós que convidar, estaria aqui. Então, tá certo. O maior prazer. Carlos Dói Ladislau, que entra as kitnets lá no centro da cidade. Isso aí, gente. Está fazendo a contabilidade de todo mundo aí, imposto de renda. Inclusive, do nosso amigo lá, o Quinho. Quinho? Quinho Variedade. Quinho Variedade está ligado aí na nossa programação. Um abraço para o Quinho Variedade, sempre ligado ali. Próxima rodoviária, né? Então, tá certo. Queria mandar um abraço também para o pessoal lá do Benel Ficina, Interlagos e Shell ali. Agora está com acessório também no Shell. E ali pertinho, mecânico do tribo, Ederalto, Inságio, Telmo, Gustavo, enfim, toda a equipe, né? E muita gente que acompanha a gente aqui na TV. O meu irmão Humberto Torres, por exemplo, prefeito da Vila Nova. Humberto Torres. Ele é o prefeito lá da Vila Nova. Ele está sempre ligado lá. Não é? Doutor Jardel, Vanais, Vinícius, enfim, todo mundo que se liga aqui na nossa programação. Montanha, você está sumindo, hein, Montanha? Cadê tu, Montanha? O Diniz também, queria mandar um abraço para ele. Muito importante, Diniz. É sempre ligado aqui na nossa programação, o grande Diniz. Depois, quando sair do ano, vai dar tempo aqui, eu vou te contar uma história do Diniz sobre jogadores, esse negócio de nome, porque o Jardel Pessão falou que chegou no tal de Balotelli para o Rio Branco. Quem Balotelli? E uma vez teve um Pelé que jogou. Quem Pelé, Diniz? Daqui a pouco eu conto essa história para o Marquinhos aqui. Gente, anotem aí na agenda de vocês. Vamos todos lotar o campo do América. local previsto para Linhares Esporte Clube Linharense. Confira aí na tela. 13 de fevereiro, Linhares Esporte, local, estádio Jaquim Calmon, que é o Campo da América. horário, 15, 30, 16 horas. Preço dos ingressos, geralmente 20 reais inteira, 10, 6, estudante com carteirinha, paga meia, crianças até 12 anos não pagam, mulheres, vamos chegar junto lá. cobertura total, TV Sim aqui, tabelinha esportiva e também o programa, a nossa transmissão lá na equipe Esportiva 920 da Rádio Cultura AM da Rede Sim, a pioneira da comunicação no esporte também em Linhares e região. Valeu, gente. Até a noite com o Sim Esportes às 19 horas, amanhã às 11 da manhã no Cultura e nos Esportes lá na Rádio Cultura aqui também da Rede Sim. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.